RUMO A ELITE QUARTO EPISÓDIO NA QUARTA TEMPORADA Estamos na Premier League, enfrentando os gigantes de gol pra igual Empatamos com o Chelsea, superamos o Arsenal na Copa E agora nós jogaremos contra o Manchester United, cara Que sensacional jogar contra esses clubes, estamos indo bem Estamos em nono lugar depois de 5 rodadas Vamos pro escritório ver as notícias que temos pra hoje Coletivo de imprensa, jogador suspenso O Wright, acho que levou o amarelo na partida anterior Foi contra o Arsenal até, e tá de fora do próximo jogo contra o United Na coletiva de imprensa, claro, eu vou elogiar aí o timaço que eles tem Robin Pogba, Rashford, Mictarian, Lukaku, De Gea, o goleiro Poxa, quero ver superar o De Gea, caramba E é isso aí, então concentrado já pro próximo jogo Fora de casa, cara, a gente vai pro Old Trafford E tá lá o time esse mesmo, apesar de estar um pouquinho mais cansado Os Modics, Breveton e Reese Brown, eles vão jogar assim Essa partida, eu acho que é o time melhor que a gente consegue colocar em campo Pra enfrentar o todo poderoso Manchester United Tá aí, o teatro dos sonhos Que sensacional, saindo do túnel os jogadores, cara, que vista Olha que imagem é essa, cara O Colchester United saindo do túnel da casa do Manchester Estamos na elite, cara, parece surreal Tá aí, Fritson no ataque, Martial, Mictarian Na reserva de Gea, Pogba, os principais estão na reserva Vamos lá, bem-vindo, Colchester, a Old Trafford Vamos lá, vai começar Começou Vamos acalmar uma jogada aqui, ó Chama apoio do lateral Dickinson Isso Corre, Smodics, corre que eu passo pra ti Não tá impedido não, hein Não tá Smodics no cruzamento É pro Maddison, tira dali a defesa Matit, vai carregando A abertura da jogada com Mictarian Passe no meio agora Troque rápido pro Fritson Marcação ali, ali o cruzamento Tira, cara Sobra ainda com o Matit Leon Cooper, sobra com o camisa Dez Gol Do United 1x0, 28 minutos no relógio O Cooper foi dominar a bola, cara Em vez de dar um chutão direto Sobrou fácil com o camisa dez Não deu, 1x0 Segurou o Smodics pro menino Brown Habilidoso Mitchell Cortou a defesa Cortou de novo o Mitchell Vamos lá, moleque Tentou o chute Bate na zaga, Smodics Tira Sobra ainda com a gente Brereton Deixou com o Smodics Arrisca o Smodics Bate no Smolen Gigantão Mitchell ainda de cabeça Madison também Corre Smodics Camisa dez Tem o cruzamento dentro da área Mitchell Gol Gol O Bradley Mitchell Moleque baixinho da base Empata a partida E empata a partida no Trafford Madison de cabeça pro Smodics Cruzamento dentro da área Na testada do Mitchell E soco o gestão Sem medo, cara Vamos pra frente Olha a resposta do United Tem que tomar cuidado Mictarian na habilidade Mitchell já tá na marcação dele Passe na frente Tava impedido? Não tava Gribben ainda com a bola Toque pra trás O Lee na marcação Chute no Mictarian Sobra lá com o Brown Que sufocou Boa Smodics Roubou a bola aqui Passei pro Brereton Lá na frente De costas pra marcação Ficou sem espaço Lee Esse é o Madison Também sem espaço Tentou cortar Falta em cima dele Juizão Falta Chance de bola na área Madison tá ali pra cobrança Cara A barreira é alta Partiu o Madison Pra cobrança Pra fora Batendo a trave de trás Vamos lá Que é o finalzinho Da primeira etapa Os caras indo pro ataque Marcial Toque de primeira Gribben pra fora Rapita o árbitro Rapita Que bom Tava no sufoco Um a um Empatando no Old Trafford O time tem que usar Muita energia Pra enfrentar esses caras Da Premier League Por enquanto tá indo Os Modics Tá lá mais cansado Não vou substituir não Vamos pro segundo tempo assim Olha essa imagem Do Old Trafford Cara Que sensacional Tá aí Vamos começar o segundo tempo O Brereton Tá contigo cara Vamos lá Lá vem o Fritson O camisa 10 O moleque da base Conseguiu passe na frente Pro Gribben Opa Aí o toque de novo Linha na frente Nossa Alguns toques Os caras já chegam Olha o contra-ataque Corre Brereton Corre que o toque é pra ti Isso Ben Brereton Com a bola O camisa 9 tem espaço Pro chute Bate no Henderson Por pouco Mantém esse nível Linha na cobrança Quem é que testa O Cooper Escanteio de novo Não Linha de fundo Bartley tira Chutão lá Pro Madison Deu certo Brereton Vamos lá Capricha agora Camisa 9 Tem espaço Pro chute Pra fora Henderson Spalmou Mais um escanteio Linha na cobrança Cooper de novo Na testada Nas mãos do Henderson Mais um ataque deles Goretzka Abriu a jogada Pro Marcial Pro meu pato Só pra trás Marcial de novo Gol Marcial Nossa cara 1-2 ali na área Matou Chutaço também Indefensável Um balde de água fria No time Que tava indo bem Matic Passa no meio Pro Fritson Abri com o Marcial De novo Esse time Ele tá dando espaço Fritson de novo Passa no meio Pro Goretzka Marcial mais uma vez Devolveu pro Goretzka 3 No placar United agora Deslanchando Olha só O chute no cantinho Bonito cara 3x1 pro Manchester O todo poderoso time Apita o árbitro Bem vindos A Premier League De fato 3x1 Pro gigante United A gente segurou O que a gente conseguiu Cara Até conseguimos o empate Mas aí a força deles Não foi párea Tá aí Com essa derrota Nós caímos pra 11º Duas posições aí Estamos com a rodada Número 6 O Everton e Crystal Palace Ainda na rodada 5 Leicester tá abaixo ali Com um pontinho a menos E o Newcastle também Fazer alguns treinos aqui E partir pra próxima partida Certo Treinos realizados Vamos avançar o calendário Será que o próximo jogo É Copa Ou ainda é Campeonato Temos um bom tempo De descanso É Campeonato Contra o Southampton Temos a coletiva De imprensa também Conta usando treino Sean Murray 6 dias de fora Que susto Temos que tirar ele da equipe Então Vamos motivar os jogadores Aqui depois da derrota Do United Já tiramos então O Murray Daqui a pouco ele volta De condução Provavelmente pra próxima partida Vamos lá Mais uns dias de descanso Então E aí a gente enfrenta O Southampton Eles estão ali Acima da gente Estão em nono Nossa Uma vitória que pode ser importante Cara A gente vai pra 11 pontos E passa todos eles ali Estamos em 13º Time titular Pra receber o Southampton É a disputa No meio da tabela As duas equipes Com 8 pontos No campeonato Diferenças são Os nossos saldos de gols Nós temos Menos 2 Aí depois também Da derrota De 3x1 Pro Manchester United Southampton Tem jogadores ligeirinhos Tem habilidosos Dois gols Na partida anterior Do Sterling Caramba Gabiadini Lá na frente Sterling na ponta Tá aí Gabiadini Está posicionado Pro início do jogo Toque lá em cima Cara Lá na frente Gabiadini Marcação do Bartley Esse eu erraria Devolveu pra ele Erraria de novo Olha lá o chute Bate na zaga Que veloz Que é o Southampton Tá louco Vejaria com ela Piterina marcação Retomamos com falta Chance de bola Lá dentro da área Southampton Na cobrança Do Gabiadini Sims de cabeça Cruz se abaixa E defende Gabiadini Sims Conseguiu o passe no meio Olha essa troca de passes Que eles tem Cara Cruzamento feito Mitchell de cabeça Passe no meio de novo Gabiadini Tem espaço Na entrada da área Liantes Que sorte Passei pro Smodics Eu vi o Madison na corrida Passe foi pra ele Corre Burton Corre que é pra ti Tá machucado Olha o Smodics aqui vindo Tentar o passe pra ele Corre Smodics Gol O jogadaça de equipe Smodics No fundo do gol Cara Que contra-ataque Que velocidade Marcus Maddison Deixou pro Brereton Ele inverteu Completamente a jogada Pro Smodics Que acertou o alvo Estamos na frente Mas vem os visitantes Classe Passa pro meio Pro Gabiadini Deixou pra trás Olha essa troca de passes É muito veloz Cara Não dá pra acompanhar O Smodics Autor do gol O Brereton Tá machucado Mas tá indo Olha essa inversão De novo o Brereton Invertendo a jogada Rhys Brown No ataque Jorge Sá Deixa pro escanteio Escanteio Nada do juiz Apitar o final Da primeira etapa Olha aí Cara Que passe Sai Cru Nossa Cara Bonito Golaço Do Saltanton Que enfiada de bola Um a um Nossa Que enfiada de bola Cru No fundo do gol Gol de empate Tá aí Um a um Intervalo da partida Que golpe Que a gente sofreu Eu não queria Mas eu vou ter que tirar O Brereton Cara Puts Luke James Lá no ataque Vamos lá pro segundo tempo Sai daqui com a gente Vamos tentar recuperar Nossa moral aqui Que tava jogando bem Madison Super marcado Abri com o Brown Peter Lee Saiu daqui do meio Olha aqui O Mitchell Cara No apoio Tá livre Mitchell Corre lá pra linha de fundo José Sá Espetacular Pega essa bola Dele cara Não deixa ele correr Isso Brown Vai na frente Não Conseguiu ainda Ganhando corpo Sim Saiu da marcação Gabiadini Sempre perigoso Indo pra entrada da área Passe pro Sterling Olha lá o chute Cru agarra Manda pra escanteio Gabiadini saiu Tentando Cavani Cavani no Saltanton Meus amigos Caramba Vamos que é nossa Vamos com calma Esse é o Brown Luke James Pediu a bola lá na frente Tentei lançar Lancei o Madison Deu certo Esse é o Luke James De costa pra marcação Esperou o Madison No carrinho Hojbeg Sensacional a defesa Na Premier League Cara Bola com a equipe Do Saltanton Dois minutos no relógio De acréscimo Esse é o Square Acabou Empatamos em casa Um a um Um pontinho conquistado Jogo trancado Difícil Um baita ataque Que tem a equipe deles Cara Minha preocupação É com o Brereton Quanto tempo Ele vai ficar de fora Saiu machucado No intervalo da partida Vamos ver o que diz O escritório Tá lá Cinco dias Brereton Logo ele volta Vamos dar uma olhada Na artilharia do campeonato Depois de sete rodadas Seis gols Tem o Bacambu Do Suanze A gente é artilheiro isolado O Shirley Tem cinco gols Do Tottenham E Lacazette Tem quatro Não temos alguém aqui Do nosso coxestão Temos o Marcos Maddison Vigésimo quinto Com dois gols Ele e o Brereton Também tem dois Parte de assistência Max do West Brom Tem quatro Nani Caramba Tá com duas assistências Ali tá todo mundo empatado Depois né Até o Smodik Está na lista Em nono lugar Na parte de goleiros Sem sofrer gols Courtois Quatro partidas E o Cru em quarto Com dois jogos Sem ser vazado Tá aí A fase inicial da Premier League As primeiras sete rodadas Vamos lá Mais quatro dias de descanso Significa que todo mundo Volta em ordem Para a equipe O Brereton está bem O Murray também está Sim Já está descansado Para o próximo jogo E o pessoal está evoluindo já Lapsley está para 71 Temos aqui o Romano Com 73 Já evoluiu para caramba Dickinson para 72 E Peter Lee para 74 A Premier League Está fazendo bem Para os nossos jogadores Vamos lá então Enfrentar a equipe do Leicester Nós somos os visitantes Time então titular Para enfrentar eles Eles que vão de azul E nós de verde Vamos tentar a vitória Nesse episódio Ken Powered Stadium Uma casa do Leicester City Tá aí a bola da Premier League A divisão já pegou Vamos lá Leicester em décimo quinto Tá aí a ficar de olho No nosso camisa 10 Fez 3 gols Sim 2 contra o Arsenal E 1 no campeonato Aí o Slimani No ataque 4-4-2 Tradicional da equipe Do Leicester City Preparados? Vamos lá pessoal Começou Ele é habilidoso E borra Saiu da marcação Aí o Bartley está ali Cruzamento feito No segundo pau Edmilson de cabeça Para fora Perigoso esse ataque Vamos lá Partiu Cruzamento feito Escanteio Benzebaine tirou Sobe ainda com o Maddison Que bonito Schmeichel Tira de soco Caramba Esse é o Slimani Perdeu para o Bruce Brown Tomou um limpo Agora o time está circulando Passe foi para o Benberton Está de cara para o gol Tem o Maddison aqui O Smodics aqui Olha lá Smodics Gol Do Kulshester No finalzinho Da primeira etapa O Camisa 10 marca Excelente troca de passes Isso aí Comemora Olha o time inteiro Comemorando Cara Vencemos o Schmeichel Olha só O Braverton Como ele é ligeiro Fez espaço O Smodics acompanhou Aí o golzinho Está lá Está no fundo Final da primeira etapa Isso é muito bom Para a moral da equipe Saiu no finalzinho Com o placar aí A nosso favor O time não está muito cansado Isso também é muito bom Principalmente o nosso trio ofensivo Smodics e Maddison Estou querendo colocar o Brown Lá na frente Para descansar Um dos dois aqui Ou o Maddison ou o Smodics Mas vamos ver depois Vamos lá time Capricha E insegura O Lester na segunda etapa Benberton deu pontapé Para o segundo tempo Lawrence Olha ali o Maddison No carrinho ajudando a marcar Slimani matou no peito Leon Cooper está na marcação Tentou cortar Conseguiu Passe lá para o Bendy Vamos lá Abertura aqui O Maddison Marcado Brecou Olha o Brown correndo aqui no apoio Corre Brown Na linha de fundo Tem pouco espaço Passe para o Mitchell Muito forte Vamos aproveitar a pausa E substituir o Mitchell No lado esquerdo Tentando o Wright O Wright vai ficar no lado direito Aí o Rhys Brown Vai ficar no lado esquerdo Bola que é nossa Wright no apoio pela direita Smodics Passou para o Berylton Ele Antes da marcação Brecou o Berylton Camisa 9 Chutou para fora Bora Bonito a limpeza aí do Berylton Slimani Partiu para o ataque O Leicester Conseguiu o toque para o Ulloa Bartley antes O Ulloa venceu ainda no corpo Bartley mais uma vez Concentra time Concentra Passa no meio para o James Esse é o Ulloa Passa na frente para o Slimani Cooper se joga Tira daí Vamos lá Vamos que é nossa Cara a bola não sai daqui Não sai do Leicester Para fora Caramba Olha aí o toque lá na frente Slimani Vai brecar Bricou a jogada Cortou o Bartley Na frente Zagueirão meus amigos Que contratação Slimani Wright antes Isso Wright Boa Smodics Esse é o Madson Cara contra ataque Ben Berzon com a bola Ele contra a marcação O Rhys Brown Desceu Embaixo das pernas Brown no chute Schmeichel Espetacular Tudo ou nada Para a equipe do Leicester Estamos nos acréscimos Está livre no meio do Ulloa Ele é com o Slimani Bartley antes Acabou Três pontos aqui meus amigos Conseguimos vencer o Leicester Na casa deles Está aí Comemora o Smodics Autor do gol Capitão Camisa 10 Não tem mais elogio Possível para esse cara Com isso eu espero Subir na tabela Pô Saída da metade Vamos dar uma olhada Vamos ver Como é que está Essa Premier League Chelsea líder Com 19 pontos Liverpool em segundo Com 18 Swansea caiu para terceiro Ainda com 14 Nós estamos em 11 Estacionados Imaginem com uma vitória A gente chega a 15 E pode ir lá para terceiro Então é início ainda de campeonato Está tudo emboladíssimo Lá embaixo Huddersfield com 3 pontos Bournemouth Burnley com 5 West Ham também tem 5 Mas é isso aí Mais um episódio feito Mais rodadas do campeonato Coxa estão Estão lutando Eu achei que ia ser mais complicado Ia ser mais difícil Mas a gente está Está indo bem Contra os adversários Complicados Muito obrigado Pela sua torcida Eu vejo vocês em breve No próximo episódio Valeu Tchau